5x5, Vini, segura, Vini, segura, os dois ali, Vini, que isso, Vini, linguiceira, no Sonic EZ, meu amigo, cara, não plantou, não tem dinheiro, a Imperial quer, porque quer trazer, quer ir pro Major, velho, quer ir pro Major, alô, Filipeta, mas que, cara, que solo do Vini foi esse, cara, na lata, os 3kg, velho, caramba,